Seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Navarra jogando Europa Universalis 4, jogando com o Navarra aqui no canal do Waka, mas para vocês, vocês comigo, vamos para a jogatina, galera. Nada de mais dados, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês. Além disso, eu quero te convidar, você que tem interesse em se tornar programador, cara, eu tenho um canal aqui no YouTube, onde eu posto diversos conteúdos sobre programação. Definitivamente lá você consegue dar seus primeiros passos na sua jornada de se tornar um programador, tá, pessoal? O link está aqui na descrição, se inscreve lá que vai ser um prazer ter você lá comigo, tem muita coisa que eu posto lá. Para quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, eu faço aplicações desde meus 12 anos de idade, eu já trabalhava com aplicações do IAB e tudo mais, então eu tenho uma longa jornada, uma longa história nessa vida de programação aí, tá certo, pessoal? Além disso, eu vou te convidar para curtir esse site aqui, pessoal. Esse site aqui é o meu site, onde eu coloquei um curso que vai te levar do zero a se tornar programador profissional de verdade. Para você que quer se tornar profissional, cara, é esse o site, é esse o curso. É um curso que eu desenvolvi com muito carinho, onde eu junto toda a minha experiência teórica ali de universidade e tudo mais, pego toda aquela teoria da universidade, pego todas aquelas ferramentas do mercado, que o mercado de trabalho quer que você saiba, e coloquei tudo isso num curso só. Então tá muito legal esse curso, muito legal mesmo, são muitas aulas, pessoal. Não é um curso que você vai assistir hoje e sair programa da manhã, tá? É um curso que você vai levar um tempo, que é muito, muito, muito conteúdo de verdade, é um conteúdo de qualidade, muita qualidade mesmo, tá certo, pessoal? O que que acontece? Nesse momento, as matrículas estão fechadas, tá? As matrículas não ficam abertas sempre, mas tem uma lista de espera lá, se inscreve na lista de espera, e assim que as matrículas abrirem, você vai ser o primeiro a ficar sabendo sobre isso, tá certo, pessoal? Então dá uma curtida lá, que vai ser um prazer ser o seu professor, ser o seu mentor aí nessa jornada, e se tornar um programa profissional. Pessoal, dito tudo isso, vamos começar a nossa jogatina. Eu tava dando uma olhada aqui sobre, e pensando um pouquinho sobre quais os próximos passos que nós vamos dar, tá? E eu tenho algumas ideias, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira. A primeira coisa que eu gostaria de fazer era, de fato, me tornar amiguinho aqui de Muskevy, de alguma forma, tá? Sei lá, cara, literalmente fazer uma aliança com eles, oferecer vassalização ou alguma coisa assim, sinceramente, não sei. O ponto mais próximo que eu tenho de vassalizar esse cara, seria, por exemplo, declarar a guerra aqui na Noruega, e pegar uma dessas províncias aqui da Noruega, tá? Eu sinceramente acho que isso é um dos pontos mais próximos de realizar um feito desse tipo. Tirando isso, o máximo que eu posso fazer é dominar alguma das províncias aqui da Dinamarca pra fazer isso, tá? Em vez de dominar algumas das províncias dinamarquesas aqui, eu também conseguiria chegar mais próximo aqui de Muskevy, tá? Mas tirando esses detalhes aqui, eu sinceramente não sei como que eu conseguiria ser aliada como o Elf. Uau! Eu tava dando uma olhada, a Riga, infelizmente, de alguma forma, conseguiu ser aliada à Áustria, tá vendo? Então, se eu declarar a guerra em Riga, teria todo esse problema. Fora que declarar a guerra em Riga, como ele tá bem longe, não é exatamente um trabalho simples aqui. Uma coisa que seria muito legal de fazer seria vassalizar algumas dessas províncias. Isso aqui é o quê? Uau, só essa tá aqui, desse lado. Essa tá... é que você é aliado da Áustria, né? É, então a Áustria não se importa de você pegar uma outra província aí, tem isso. De fato, essa situação aqui diplomática, pessoal, ela tá bem complicada, tá? Deixa ela pra ser desvendada mais tarde. Essas são algumas coisas que eu preciso fazer, pessoal. Em algum momento eu tenho que envolver a França em uma guerra pra dar tempo de eu declarar a guerra aqui em Veneza, tá certo? Por quê? Porque eu quero capturar a Genoa aqui de Veneza pra liberar Milão. Mas pra fazer isso, tá? E eu acho que isso é os nossos próximos passos. Vocês vão me colocar, por exemplo, perto dos Otomanos, coisa que eu já queria tá fazendo aqui. E eu acho que esse é o nosso próximo passo. Eu só vou fazer isso depois de conseguir anexar esse cara, que vai ser em 1557 com vários pontos diplomáticos. Então, tem muita coisa pra gente trabalhar ali, né, pessoal? Deixa eu pegar esse cara, proteger comércio aqui em Sevilla. É, pode ser. Compensa? Deixa eu ver uma coisa. Sevilla... Eu provavelmente já estou com quase todo o Trade Power aqui, né? É, de fato eu já estou. Aqui talvez... Aqui tem um bom espaço pra crescer. Eu não sei se vale a pena. Não é tanto dinheiro assim. E aqui, como é que tá? Aqui eu tenho a Aragão. Eu tenho uma galera aqui. Eu tenho o Navarra com quase nada. 15 pontos aqui de... E já é bastante coisa, porque é quase metade. Eu faço quase dois do Cartus aqui só de coletar nesse nó. Se eu tivesse mais... Mais uma galera patrulhando, seria mais dinheiro ainda. E por incrível que pareça, a gente não... Não... Consegue coletar automaticamente o nosso Main Trade Node, né? Agora. É isso. Eu vou colocar essa galera... É, eu vou fazer isso. Acho que é uma boa ideia. Vamos lá. Eu quero que vocês patrulhem, tá? Protect Trade... Lá no English Channel. English Channel aqui, de alguma forma, a Alcia tem o maior poder. Exatamente. O maior Trade Power aqui é da Alcia, de alguma forma. A gente quer coletar nessa região ali. Pode ir, Navios. Vocês podem se encostar aqui. Pra gente recuperar um pouco mais de Sailors. Os caras estão fazendo o que tem que fazer. Os caras estão vindo pra ali. Perfeito, ok. Eu já fiz tudo o que eu deveria fazer aqui. Curador parado? Não, eu não quero que você faça nada. Você... Trastramara... Esse cara tem 19 anos. Esse cara tem quantos anos? Muitos anos. Não o suficiente. E as seções disputadas aqui não vão rolar. Coisa que eu quero fazer, pessoal. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Vou colocar isso aqui como friendly. Quem sabe a Dinamarca... A Rússia vira nosso amiguinho aqui, né? Vamos ver se mudou. Não mudou, aparentemente, tá? Não mudou. Se virar nosso amigo, eu consigo fazer... Isso aqui com ele? Não. A dança entre as bordas é bem grande. Quando eu conseguir... Mas existe um mundo onde... Mas ele já arrumou um mordeiro ali. Deixa pra lá. Já era. Não tem o que fazer. Ok. It is what it is. Roma, tá tranquilo. Ah! Tem coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, galera. Antes que eu esqueça. Olha só. Os Estados Papais já investiu praticamente o mesmo tanto de ponto que eu, tá vendo? Cara, é insano o que eles conseguem fazer. É tipo... É muito insano. Não sei o que... Eu sinceramente não sei. Mas eu quero tentar ficar sempre no topo ali agora pra pegar essas coisas. Legal. Feito isso. Hora de declarar a guerra em Cusco. Infelizmente, Chapoia aqui. Charapoia vai vir, né? Esses caras aqui. A gente vai tentar pegar o máximo de província aqui possível. Vamos declarar essa guerra aqui e é isso. Certo? Certo. Poderia chamar você como cobeliginete. Eu não vejo por que não. Declarar essa guerra aqui. Perfeito. Você é o vampiro. Vampiro, por favor. Você é o responsável por pegar isso aqui. Legal. E você venha pra cá. Só que eu vou colocar uma galera de Cid aqui. Melhor. Ah, esse cara já tem Cid. Tá bom. O cara já tem Cid. Vamos pra lá. Vou pegar o máximo de província possível aqui. Pelo menos a maior parte das províncias de ouro que eu consegui pegar. Tá ótimo. Uma coisa que eu acabei não mostrando pra vocês. É que o Pá Ferreira, né? Tem muita gente. Muita gente ficou com essa dúvida aqui, galera. Por que que eu fiz um monte de cor no Pá Ferreira ao invés de só cinco pra liberar ele como nação? Porque eu queria que essa colônia aqui já nascesse grandona. É literalmente isso. Porque repara. Ele mesmo tá declarando as guerras dele e ele mesmo tá dominando toda a região do México aqui. Eu não preciso ficar babysitting aqui. Ah, Maca, mas se você fizesse só quatro, as outras províncias ainda ficariam pra ele. Então ele iria se virar. De fato ficaria, só que elas não seriam core de fato, tá? Ele teria que transformar essas coisas em core. Ou seja, alguém tem que pagar os pontos administrativos. Quem teria que pagar é o Pá Ferreira. Quando a colônia surge, ela não tem pontos administrativos. Então ela tem que ir pegando de pouco em pouco. E toda província que não é core de fato da colônia gera overextension. O que significa unrest nas alturas, tá? Overextension significa unrest nas alturas. Unrest nas alturas significa a colônia não ser autossustentável. E ter, enfrentar um monte de problema com rebeldes e coisas desse tipo. Então, existe um porquê de eu ter feito isso, tá? E eu tô explicando o porquê agora pra vocês. Pra quem não entendeu o que eu fiz. Legal. Você deveria tá continuando praticando aqui. Vamos ver como é que estão essas situações. Tudo tranquilo. Vamos lá. A Geofe Information tá passando. A gente tá fazendo bastante pontos diplomáticos aqui. Eu gosto dessa ideia. Dá um shift com o sobredente aqui. Você pode voltar pra cá. Porque daqui a pouco a gente vai declarar guerra em Marrocos também. Aí a gente já usa esse soldado aqui. Nisso aqui é o cara com um canhão só. Esse cara aqui é o cara com 800 canhões. Mentira, só 7. Mas enfim. Você tá fazendo o Spiney Network simplesmente porque sim. Transforma... Conversão feita. Vamos continuar convertendo a galera. Daqui a pouco eu terei pontos pra investir mais ainda aqui. Que é maravilhoso. De alguma forma... Ah. A galera tem bastante influência papal, mas não tá utilizando. Então tá tranquilo. Ah! Fiz outra coisa aqui. Antes que eu me esqueça, galera. Aqui na Bahia eu quero investir a grana pra transformar, né? Pra investir ainda mais. Construção completa. É. Finalmente ela tá no nível 1. Tá vendo? Como que eu faço ela pra ir pro nível 2? Tem que gastar toda aquela grana ali. Uau. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então ela tá no nível 1. Local Trade Power. Global Trade Power. Global Settlers Increase. Eu quero ver se esse Global Settlers Increase funciona pra mim. Ou só funciona pra... Pro Brasil, cara. Eu realmente tava nessa dúvida. Deixa eu ver aqui. Aparentemente... Só funciona pro Brasil. Ah, que tristeza. Onde você está colonizando aqui? Exato. Então agora aqui... Você coloniza mais rápido. Porque tem Salvador da Bahia. É isso. Ah! Que pena, galera. Caramba. Deixa eu adicionar aqui. Tem um... Um Map Mode. Vou até pegar aqui. Tem dois Map Mode que eu quero adicionar aqui, pessoal. Vocês conseguem ver aí, né? Eu quero adicionar... No Buildings. No Colonial. Meu Deus. Cadê o Map Mode? Eu quero o Map Mode de Edito e de Great Projects. Great Projects tá aqui. E eu quero o Map Mode de Editos. Assim que eu achar, a gente vai colocar. Passando rapidinho aqui. Porque, enfim... Essa parte aqui é uma parte... Provavelmente vocês não querem ver. Quer saber? Deixa eu cortar isso aqui rapidinho. Pronto, pessoal. E agora eu consigo encontrar aqui rapidamente, né? Onde estão os Great Projects. Por exemplo, aqui eu tenho um Great Project. Esse Great Project no nível 1 da Missionary Strength Head Treatment. Não é ruim. Missionary Strength sempre é bem-vindo. Nós estamos aqui em Granada também. Que nível 1 dá em Compronvassos. E Libertas Island para um Subjetos de menos 5. Também é uma coisa interessante você ter. Bem aqui tem outro Great Project no nível 1 da Local Defense e Caravan Trade Power. Caravan Trade Power é muito bom para... Para evoluir tecnológica. Para aumentar a quantidade de dinheiro que você faz de trades, tá? É bem interessante. Tem Edburg Castle aqui que nível 1 dá algumas tranqueiras. Mas aquelas coisas ali tem que ser verdade. Para dar Local Defense Dice Roll. Bônus. Ele é meio inútil. Se eu sou sincero. Deixa eu ver algum outro Great Project que eu posso ter. Bom, eu tenho o de Madrid agora, não é verdade. O de Madrid, ele dá Global Tariffs no nível 1. Monthly Autonomy Change e Treasury Fleet Income. Esse cara é muito bom para a gente, tá? Esse Great Project aqui. Provavelmente a gente faça ele. Porque nós vamos ter vários vassados aqui. Várias colônias que vamos entregar dinheiro. Vamos entregar ouro, tá? Então sim, é uma boa a gente trabalhar nesse... Nesse... Nesse cara depois. Mais um lugar convertido com sucesso. Vamos continuar convertendo. Pode ser aqui. Converter tudo desses caras, né? Novo level de Army Professionalism, ok? Legal. Então a gente chegou ali a 20 pontos de Army Professionalism. Legal. Vamos continuar fazendo. Army Professionalism é uma boa coisa de você. O que aconteceu? A castela está fabricada pela em mim, tanto faz. Não sei se sabe. Não sei se vocês ainda estão fazendo tudo em mim. Legal. Tratado de paz de Xarapoiva. Cara, talvez eu aceite. Deixa eu ver uma coisa. Eu não quero que você se torne meu vassado. Eu quero, na verdade, que você venha para mim mesmo. De grana. Isso aqui você não aceita? Não aceita. Vamos deixar a gente continuar um pouquinho aqui para a campanha. Tá. Com quem que eu vou melhorar a relação agora, né? Com quem que a gente não vai brigar de fato? França, como é que você está? O Vilege está em 25. Vamos aumentar com você. E podemos aumentar com você também. Continuar aumentando a relação com esses caras. Eu acho que não é uma ideia. E vamos continuar vencendo aqui esses caras. Líder militar me deixou, infelizmente. Que líder militar foi, hein? Foi algum líder naval. Foi daqui? Foi. Exatamente daqui. Os caras vão voltar para casa. E daí a gente posiciona o líder naval nele de novo. Tá de olho nisso aqui. Vende o quinto de prestígio. Porque a França pegou algumas coisas aqui da Espanha. A Veneza pegou algumas coisas da França. É isso que eu queria dizer. De vez em quando eu sei o que eu quero dizer, galera. Só não sai da maneira que eu esperava. Aqui demorando um tempo, né? Para a gente fazer essa singe aqui. Singe demorado. Turnoil em algum lugar. Posso virar defender of the faith. Não é meu objetivo. Pegamos mais isso aqui. Vamos continuar convertendo. Meu objetivo agora, pessoal, é realmente ativar o Great Project lá de Madrid, tá? Eu acho que ele é bem vantajoso para a gente. Para ser muito sincero. Bem vantajoso para a gente. Missão canceled. Ok. Deixa eu ver. É você. Deixa eu voltar esse cara aqui. E você continua explorando o que tem que explorar. Só vai. Thank you. Singe aqui finalmente caiu. Vamos ver se tem algum outro forte. Tem um forte lá no final, tá vendo? Já vamos fazer singe nele. Deixa essa outra galera fazer o que eles têm que fazer. Singe população em algum lugar. Pega aí. E finalmente nós pedimos. Ah, não é isso aqui ainda. Ah, eu quero pegar a tech diplomática. A poeta está se entregando. Deixa eu ver. Ainda não é os termos que eu quero. Vou esperar. Estou fazendo zoeira ali. Great Britain in Religious Tournoyal. Ah! Muito bom. O que significa Unrested nas alturas. Olha lá. Uau. Velho, o que você está fazendo? Intolerância mais 10. Uau, 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 uau. Velho do céu. Estabilidade negativa mais 4. Está com menos 3 estabilidade? Menos 2 estabilidade. Meu Deus. Você declarou bankruptcy? Você declarou bankruptcy? Intolerância menos 80. Meu Deus. Nossa, cara. Meu amigo do céu. Você está estourado. Eu confesso que... Ah lá, tem bankruptcy. Está vendo? Mais 005. Então, sim. Eles declararam bankruptcy. Eu não me lembro se foi agora. Foi por agora ou se já tinha acontecido antes. Estou muito sincero, não me lembro. Os caras aqui estão correndo. Então, um core feito lá em Madrid. Além desse core, eu realmente quero transformar isso aqui em estado. Importante e... Eu já quero transformar isso aqui em porta, mas não tem porquê não. Vamos começar a aproveitar essa província aqui. Inclusive, eu acho que a gente consegue... Eu acho que é uma fábrica lá, né? Vamos ver. Vamos ver. 29. O melhor lugar ainda não é aqui em Madrid. Madrid dá 003 só. Vai. Cultura não influencia... Ah, para as autonomias. A produção aqui está bem baixa. Meu Deus. Talvez eu devesse dar um sit aqui, para ser muito sincero. Não sit para Madrid. Não, depois tem Toledo, né? Toledo é um pouquinho pior que Madrid, para ser muito sincero. Productive Fishings, Tasha, Empower e Sailor. Ó, não sit aí. Vai dar certo. Legal. E agora, se a gente fosse criar... Já subiu para 014, depois dá para subir ainda mais, né? Legal. Vamos criar aqui um workshop. Criar lá em Málaga. Criar aqui em Biscaia. Barcelona. Criar aqui em Madrid. Ok. Vamos trabalhar com esses caras aí. Primeiro, depois a gente faz o... Ah, velho. Que mentira. A França descobriu o Eldorado. Natividade. Espera aí. Natividade. Que mentira, velho. A França descobriu isso aqui. Você está zoando. Mas nem ferrando. Nem ferrando que a França descobriu isso aqui. Não faz nem sentido. Filho da mãe. A França descobriu aquilo ali. Eu colonizei isso aqui faz, tipo, um milhão de anos. Os Portugal descobriu e eu não entenderia. Mas a França não, velho. A França é sacanagem. Que mentira, velho. Não é de B-Sex em qualquer lugar, né? Agora não adianta, não. Não vem me agradar, não, Jô. Não me agradar, não. Eu entendi. Você tem preferidos aqui. Vem ter cuidado daquilo ali, eventualmente. Demorar um pouco. É uma guerra demorada. Por isso que eu demorei um pouquinho pra começar a declarar essa guerra aqui também. Adoraria pegar Deus Vult. Sinceramente, acho que a nossa vida vai mudar quando a gente liberar esse Deus Vult. Vai ser bem interessante pra gente. Eu quero muito declarar a guerra aqui no Caribe. Olha o tamanho que o Caribe aqui tá. Grandão, né? Grandão, cara. Sim de agressiveness em algum lugar. Deixa eu fazer uma coisa. Eu acho que o Fabio Siqueira, eu posso mandar ele começar uma guerra. A gente tem que finalizar essa aqui, porque senão você não consegue declarar essa aí, né? Se eu só olhar uma parada aqui. Tem ouro até aqui embaixo, né? Meu Deus. A gente vai pegar esses três ouros aqui. Essas três províncias de ouro aqui. Isso aqui já foi, hein? Go to. What? Olha isso que eu queria ver. Mas essa província aqui, ela foi... Ela foi... Colonizada com sucesso. Eu quero colonizar essa aqui agora, eu acho. Vamos mandar minoritários aragoneses? Castelianos? Consigo. Catalões? Pode ser. Dá pra lá? Tá ótimo. Perfeito. Vamos colonizar aquilo ali. De novo, né? Eu tô... Eu tô... Focando nessa região aqui de propósito, tá, pessoal? É de propósito. Você deixa... Tanto faz, tipo... Tanto faz, Aragão. Pra ser muito sincero, tanto faz. Isso aqui, você só vou perder a opinião? Eu posso tranquilamente perder a sua opinião em Aragão. Ele vai ficar bravo, mas nem tanto. Tá de boa. Ah, eu tenho que fazer core, sério? O que eu faria? Eu achei que eu ia precisar fazer core. Se eu soubesse, eu não tinha pego, não. Tá bom. Whatever. Whatever. Tratado de paz de Cusco. As conversões feitas. Converse mais do que. Deixa eu ver se você já se entrega. Dupo. Mas eu posso fazer esse tratado de paz aqui, né? Cusco. Pegar essas provisões aqui. Essa aqui. Talvez se falta alguma coisa. Coloca essa aqui de baixo. Ou não, talvez? Exato. Acho que isso aqui já é o suficiente, né? De novo, não sou eu que vou... Fazer esse core aqui. Esses cores. Ah, quase lá. Mais um pouquinho. E esse cara se entrega. E eu vou gastar zero pontos administrativos pra pegar isso. Fico feliz. Quem vai herdar isso aqui, tudo bem, se é o vampiro, né? Então tem que lembrar disso. Eu adoraria pegar, cara. Até porque é 50 Ducatos. Eu queria pegar esses Ducatos aí, mas... Tá complicado. Deixa eu ver se... Não dá nem pra saber se está ticando positivo. Mas tudo bem. 7% ainda. Meu Deus, que demora. Que demora, galera. Que demora. Vamos continuar aqui explorando. Explora lá. Tá ótimo. Mais conversões. Continuar convertendo aqui. Converte, mas que tá pouco. Vem uma parada. Mô! Máscara, vi do céu! Agora é praticamente impossível a gente ser amiguinhos. E você realmente me odeia. Você privilegia estar no máximo. E mesmo assim, você não mudou em relação comigo. Suécia tá ficando gigantona, né? Você vai dar trabalho nessa run. Tá, provavelmente o Cid caiu. O que significa que eu posso fazer o Tratado de Paz com o Cusco direto, né? Ou eu poderia... Diminuir aqui um pouquinho a grana. Mesmo se diminuir tudo, eu não faria ainda, né? Ah, então realmente não adianta. Então, de fato, o Tratado de Paz deveria ser feito com você. Tá, então vambora, Cusco. É isso aí, meu. Me dá todas essas províncias aí. Tá ótimo. Me deu grana. E tá ótimo. Perfeito. De novo, né? Não sou eu que vou ter que lidar com essa galera aqui, tá ligado? Não sou eu que vou ter que lidar com essa galera aqui. Isso aqui já vai ficar direto pro Vampiro. Só que o Vampiro agora tem que lidar com isso aqui de alguma forma. É um overextension bem grande a dele. Deixa eu, inclusive, eu unrest ele aqui. Ó, de overextension ele tá tendo 3.2... Eu não me lembro qual é a conta. Eu acho que isso dá 64 overextension. Acho que é o dobro. Eu acho que é alguma coisa assim. Parece que eu não me lembro exatamente qual agora. O Rob Sequeira tá declarando guerra. Ele declarou uma guerra aqui por ponta. Legal. É isso aí, galera. Você tem que crescer com conta própria. Bruno Carvalho, você quer declarar guerra? No Vampiro ou no Caribe? Cara, vai no Caribe, velho. Vai no Caribe. Tá zoando. Declara a guerra lá. Só vai. Pronto. É isso. Só vai. Ó, ela tá zoando. Agora sim, né? Agora sim. Legal. Poderia pegar essas coisas. Não precisa. Share Map da Malaya. França vai me dar o conhecimento de Malaya. Aceitando isso, vai me dar 33 províncias. E vai custar 10 prestígio. Cara, pode ser. Oh, crap. Me pegou de mim. Foi ruim isso. Não. Devolve. Eu não quero te dar. Eu não quero te dar esse conhecimento. Ai, mandei mal. Mas tudo bem. Então, nosso colonizador, por algum motivo, voltou. What the hell? Não tinha mandado colonizar aqui, pô. Não entendi. Bom, manda colonizar. Vou mandar colonizar normal agora. Vamos continuar convertendo. Força de conversão. Perfeito. Vamos continuar aqui investindo, pô. Vamos perder dos Estados Papais? Provavelmente vamos. Provavelmente vamos. Mas isso não significa que a gente não vá continuar investindo nisso, né, galera? Galera, é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Isso é importante. A gente tem que encerrar por aqui. Vou encerrar. No próximo episódio a gente vai continuar nossa campanha aqui. Provavelmente está na hora de declarar. Quase na hora de declarar a guerra aqui contra Marrocos. Mas o que eu quero ter vocês comigo? Um abraço do Marque e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.